Hoje, vim ajudar você, sim, você mesmo que não consegue dar um chute forte e bom aqui no Roxy League. Saindo desse vídeo, você vai saber tudo o que você precisa pra chutar bem e de bônus a não errar mais open nets. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e hoje eu vou ensinar pra vocês a como chutar bem aqui no Roxy League. Galera, antes de vocês fazerem qualquer coisa dentro do jogo, se vocês querem melhorar nele, vocês precisam entender como a mecânica do jogo em si funciona. Isso facilitará e te ajudará demais no aprendizado. Por isso que em todos os vídeos tutoriais eu ensino o conceito e a técnica pra vocês, porque fica muito mais fácil de vocês pegarem ideia do que eu tô querendo te passar. Fazer chute no Roxy League é muito simples, é só chegar na bola e chutar ela pra frente. Bom, isso é o que um platina pensaria. Quando vocês forem realizar qualquer chute no Roxy, vocês não podem esquecer de duas coisas que estão na sua cara a todo momento dentro do jogo e você não percebe. Que são físicas realísticas e hitbox do seu carro. No caso dos chutes, a física entra na diferença de velocidade da bola e do seu carro. E o hitbox, aonde você vai acertar a bola pra que seu chute fique o melhor possível. Então o primeiro passo pra um bom chute é saber a diferença de velocidade do seu carro e da bola. Vou colocar três exemplos pra que vocês entendam essa diferença. No primeiro chute, a bola vai estar muito mais rápida que seu carro. No segundo, a bola vai estar mais ou menos na mesma velocidade. E no terceiro, seu carro vai estar muito mais rápido do que a bola. Conseguiram entender a diferença? Quando seu carro está muito mais lento que a bola e ela vem de frente com você, a bola tem muito mais força que o seu carro e oferece mais resistência pra que ela volte na direção que ela veio. Já se seu carro estiver muito mais rápido do que a bola, seu carro ganhará nessa força e a bola vai voltar muito mais forte. De novo, essa tal de Lady Newton que ficam inventando por aí. Os mesmos chutes não só vêm de frente. E essa mesma física acontece se a bola estiver vindo em outro rumo. Ou até mesmo no contrário. Ou seja, se a bola estiver vindo na mesma direção que você e você fizer mais um formato de redirect do que um chute em si, você vai acabar acelerando essa bola ainda mais. Então, aqui por causa da terceira lei de Newton, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, sempre são iguais e dirigidas em sentidos opostos. Beleza, agora que você já aprendeu física, vamos pra segunda etapa do processo que são os hitboxes. Já expliquei pra vocês sobre o vídeo de hitboxes no meu vídeo de Fennec vs Octane e expliquei suas composições e aplicações, mas aqui eu vou resumir pra ser um vídeo um pouco mais simples. O que é uma hitbox? Basicamente, hitboxes são as colisões reais do seu carro, onde ele colide com os objetos dentro do jogo. Sua hitbox tem seis lados, quatro laterais e duas verticais. A junção dos lados, ou seja, as suas esquinas, são muito fortes quando vamos chutar. Então você pode pensar, ah, então é só eu seguir a lei de Newton e chutar com a quina do meu carro e a quina da frente e da lateral. Bom, basicamente você tá certo. Porém, existe um chute perfeito que pega as três esquinas e esse é o chute mais poderoso que você vai conseguir. Chutando com a hitbox frontal, lateral e superior, essa junção é muito forte. Então, estude a hitbox onde ela é mais ou menos onde ela se encontra pra que você consiga chutar com essa parte do seu carro, ou seja, nessa região do hitbox. Então, a partir daqui você já sabe como o jogo funciona. Física e hitbox. Então, vamos à prática. O que você vai precisar saber pra ter um bom chute é o momento da bola e, nesse caso, e sim em alguma situação diferente. Então, vamos ter chutes no chão, voleio, meio voleio e chutes aéreos. A lei da física que é aplicada pra qualquer uma dessas situações é o seguinte. Você precisa acertar o ângulo correto pra maior efetividade do chute. Como eu mostrei pra vocês, se uma bola vem na sua direção rápida, Quanto mais o ângulo for fechado, ou seja, mais na frente da bola você estiver, pior vai ser o chute, pois a energia acumulada vai se anular. Porém, se você estiver acompanhando a bola e acertá-la em um ângulo maior, ou seja, que você consiga somar a velocidade do seu chute com a bola, mais forte o chute vai ser. Isso vale pra qualquer tipo de chute. Chutes onde as bolas estão coladas no chão devem se seguir exatamente dessa maneira, somando a velocidade do seu chute com a bola. Ou então, se não for possível somar a velocidade, pare a bola e depois chute. Assim será muito mais efetivo do que chutar direto pro gol do adversário. O próximo chute são os chutes meio voleio. Meio voleio são quando a bola quica uma vez no chão e somente. Chutes com a bola em meio voleio são extremamente fortes pela perda de energia que a bola tem ao quicar uma vez no chão. A cada contato que a bola dá em qualquer superfície, seja na parede, no chão, no teto, ela perde velocidade pelo atrito. Sim, existe isso no jogo e eu disse que o jogo tem físicos realistas. Então, como aprendemos, se a bola quicar no chão, ela vai perder a velocidade e assim que ela subir, ela fica em estado de meio voleio. Assim você consegue dar um chute muito melhor pra explodir ela com o seu chute. Porque ela perdeu a velocidade que ela tinha inicialmente. E assim, se você não estiver tão rápido, você consegue dar um chute muito mais poderoso do que antes dela ter quicado no chão. Chutes voleio são quando a bola vem aérea, quando não dão essa quicada no chão. Assim, busque chutar no centro da bola, evitando acertar por baixo, senão ela vai subir demais. Mas as regras continuam a mesma. Chutes aéreos seguem também o mesmo padrão. Porém, com a liberdade de você conseguir chutar aonde você quiser, dependendo da sua objetividade, da play que você quer fazer. Então, sabendo disso tudo, você precisa ficar esperto com o ponto de contato do seu carro e da bola. Visualizamos assim. Se você vai acertar a bola na esquerda, ela vai pra direita. Se você acertar a bola na direita, ela vai pra esquerda. Se acertar em cima, ela vai pra baixo. E se acertar embaixo, ela vai pra cima. Ela sempre faz o movimento contrário do ponto de contato. E eu acredito que com essa visualização, vocês tenham conseguido entender, mais ou menos, como se chuta melhor. Então, é isso, rapaziada. Vocês precisam pegar no ponto central da bola, da onde vocês querem mandar ela. Certo? Ah, Strove. Mas como eu vou saber qual o melhor ponto pra eu bater na bola? Isso depende realmente da play. Então, por isso que eu não trouxe muito sobre isso aqui nesse vídeo de agora. Por exemplo, se você quer chutar na backboard, que é acima da parede do gol, você tem que fazer um chute um pouco mais por baixo. Se você quer fazer um chute muito preciso, você tem que chutar mais no meio. Se você quer fazer que a bola pingue ou parte por baixo do goleiro, você chuta mais em cima. Por isso que eu ensinei pra vocês o ponto de contato, que a bola sempre faz o movimento contrário. Mas o que eu quis trazer pra vocês no vídeo foi como você consegue entender a situação, como você consegue entender as mecânicas de um bom chute pra você chutar ainda mais forte, entendeu? Eu quis trazer aqui toda a física que o jogo usa pra que vocês consigam usufruir disso e colocar nas partidas de vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Se vocês ainda estiverem com dificuldade em alguma coisa, eu faço sessões de coach pra saber mais. Pode entrar lá no meu Discord e no canal. O link vai estar aí na descrição. Um abraço quente por trás e tchau!